Esse também não precisa de apresentação, Olivier Jean-Marie foi um animador, diretor e roteirista francês, conhecido por ter criado Zig Sharko e também ter criado Flashes Ronks. Nascido em 19 de novembro de 1960 em Brunei na França, dirigiu várias séries na Ceylon, como Ogias Baratas Tontas, Space Golfs, Os Daltons, As Novas Aventuras de Lucky Lucky e obviamente que eu não deixaria de citar Zig Sharko. Também dirigiu filmes como o filme de 2007 de Lucky Lucky e o filme de Ogias Baratas Tontas foi casado com sua esposa Agnes e tiveram duas filhas, Julia e Anca Olivier foi uma lenda na animação francesa e com toda certeza, deixou um legado importante lá desde que começou a trabalhar na indústria de animação da França desde a década de 80 e principalmente também na Ceylon. Mais um que não precisa de apresentação, Jean-Marie Baudi foi um cartunista francês, muito conhecido por criar Space Golfs e Os Daltons, Gias Baratas Tontas. Nascido em 27 de fevereiro de 1958 em Evreux na França, aos 14 anos, abandonou os estudos para ser pintor, trabalhou no estúdio de animação Dick, quando a Dick estava apenas começando e até chegou a ter um estúdio próprio. A gingle apesar ele termos deixado precocemente aos 40 anos, Jean-Marie Baudi criou dois grandes sucessos da Ceylon, Space Golfs e Claro, Os Dias Baratas Tontas, que se tornou um estrondoso sucesso para Ceylon e ainda é nos dias de hoje.